Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega, infelizmente morreu o ator consagrado Adam Hitch, da série de grande sucesso, 8 é demais. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo postado vamos para a notícia. Adam Hitch, ex-ator mirim conhecido pelo papel de Nicholas Bradford na série clássica 8 é demais, morreu na sua casa em Los Angeles. Ele tinha 54 anos. Além do papel 8 é demais, Hitch também é conhecido por ter emprestado a voz ao personagem Presto, o Mágico, na série animada Caverna do Dragão, reexibida a exaustão na TV brasileira. Hitch nasceu em 12 de outubro de 1968, em Brooklyn, Nova York, e começou sua carreira em meados dos anos 1970, fazendo participações na série O Homem de 6 milhões de dólares, em 1976, e no telefilme The City, 1977. Em 1977, com 9 anos, foi escalada em 8 é demais, sobre uma família de 8 filhos. Ao longo de 5 temporadas, a série abordou dramas familiares como a morte de um dos pais, um novo casamento e as tensões entre irmãos. O ator interpretou Nicholas Bradford, o filho mais novo, conhecido pelo seu corte de cabelo estilo Pagem. Ao todo, Hitch apareceu em 112. Ele também participou de atrações como O Barco do Amor, em 1979, Ilha da Fantasia, de 1978 a 1981, Chips, de 1979 a 1982, e no filme Max Devlin e o Diabo, 1981. Depois disso, voltou a ter um papel recorrente na TV na série Code Red, com participação em 18 episódios, exibidos entre 1981 e 1982, e dublou os 27 episódios de Caverna do Dragão. De 1983 a 1985, mas a carreira estagnou, e depois de aparecer em SOS Malibu, 1993, só foi voltar a aparecer nas telas no filme de Key Roberts. O Pestinha cresceu 2003, comédia com participação de vários ex-atores mirins. O fim de sua carreira foi precipitado pelo vício. Em 1991, Hitch foi preso sob suspeita de roubar uma farmácia da Califórnia. Na ocasião, o ator Dick Van Patten, que interpretou o pai de Hitch em Oito é Demais, o tirou da prisão sob fiança, segundo informou o jornal The Orlando Sentinel. Danny Derany, publicitário de Hitch, confirmou sua morte e o descreveu como gentil, generoso e um guerreiro na luta contra a doença mental. Ele era altruísta e sempre cuidava daqueles com quem se importava. É por isso que muitas pessoas que cresceram com ele sentem que parte de sua infância se foi e estão tristes hoje, acrescentou Derany. Ele realmente era o irmão mais novo da América. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!